O São Cristiano precisa ser lembrado da academia Se na do lado a sua polícia, o povo lhe faz imortal É, meus parceiros, assim como a Portela é imortal É verdade, assim como todos os baluartes também são imortais Todos aqueles que levam a Portela no coração E por que é tanto mais que nem cabe explicação A sofrer os baluartes, pra somar de emoção A Portela, vamos lá, a hora é herda Obrigado meu Deus, minha escola é a sua felicidade Vem comigo, vem comigo, vem comigo Portela Pra haver novamente contra vocês A liderança do João de Baldo Cruz Nosso mundo azul ganha a vez E aquela missão nos conduz Eu, Rocinho e Caetano No ninho, no pano Pescoço ocupado Vencemos, mesmo marginalizados Meu olhar, filma, porta, bandeira A nobreza de espiralidade Notamos que ouro, teu águia, a majestade Abre a roda, malandro que o samba chegou Andei na lava, também já subi e pelou Marco Naíma falou, as maravilhas do mar A brisa me lembrou Esse Brasil de glórias que engandeia A raidade é um conto de areia Eu vim me apresentar Deixa a Portela passar Lendas Lendas e mistérios de um amor Casa onde mora a poesia Clara como a luz de um esplendor Cem anos dessa nossa profecia Viva esse sonho genuíno De fazer valer nosso legado Veja o futuro mais lindo Nas mãos de quem sabe o valor do passado Sem Portela é tanto mais Que nem cabe explicação Basta ouvir os baluartes Pra chorar de emoção Casado em viola A velha linhagem Abenço ao monarco Dá essa homenagem O céu de Madureira é mais bonito O céu de Madureira é mais bonito O céu de Madureira é mais bonito Nosso mundo azul ganhou Nosso mundo azul ganhadez E aquela missão nos contos Vem com o mundo azul ganhado Eu, o filme cantando O ninho no pano Pescoço ocupado Vencemos Vem marginalizados Meu olhar E uma porta A pobreza desfila a humildade Natal nos criou Teu águia A majestade Abre a roda Balando do samba chegou Andei na lava Também já subiu pelo Paco Naíma falou Nas maravilhas do mar A brisa me levou És o Brasil de glórias Que grandeira A raidade é um ponto de areia Eu vim me apresentar Deixa a portela passar Lendas e mistérios Lendas e mistérios de um amor Casa onde mora a poesia Clara com a luz de um esplendor Sem anos dessa nossa profecia Vivam esse sonho genuíno De fazer valer nosso legado Vejo um futuro mais vivo Nas mãos de quem sabe Nas mãos de quem sabe O valor do passado Ser portela é tanto mais Que legal explicação Basta ouvir os palates Pra chorar de emoção A barco e viola A velha linhagem A benção monarco Pra essa homenagem O céu de madureira Mais bonito Tirando portela Além do infinito A barco e viola A velha linhagem A benção monarco Pra essa homenagem O céu de madureira Mais bonito Tirando portela Além do infinito Tirando portela Além do infinito Tirando portela Além do infinito Tirando portela Aí sim, meus pretinhos Valeu!